Hoje estamos aqui com um lindo equalizador da Tia, que a gente vai ver esse equipamento aí em funcionamento, todos os detalhes dele, a gente começa vendo aqui a parte traseira, gabinete, e a gente vê todo o painel traseiro também muitíssimo conservado. A gente vê aqui ainda, ele traz etiqueta de qualidade aí de quando foi fabricado, né, e traz os conectores convencionais aí, RCA, para linha e tape deck também, né, todos os dizeres ainda aí, e seletor de voltagem 230, 115 volts. A gente vê aqui o modelo dele, que é a 220, com serial ainda, e o cabo de força original. É um aparelho muito legal, eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente volta já já para testar esse equalizador. Já virei aqui o Tia, que a gente vai vendo, então, o estado geral desse equalizador. A gente vai primeiro apreciando o gabinete, para depois, então, a gente ver o painel aqui, ó, que está em muitíssimo bom estado mesmo, né, toda a graduação super legal, o display central aqui, analisador super bacana, e aqui desse lado também, é o EQA 220, equalizador gráfico, a gente vai ligar ele aqui, ó, muito legal, ele acende todas as teclas, super, super bonito. E ele já mostra aqui também, o analisador em funcionamento, tá certo? Vamos dar uma aumentada no volume aí. Em ação agora, tá? Não estava, ele estava em bypass, ou seja, você estava ouvindo o som do jeito que vinha do recido, né? A gente vai dar uma aumentada agora aqui, ó, para a gente começar a perceber as modificações, ó, no grave, né? Aqui eu saturei um pouco, né, a gente vai fazer uma equalização mais adequada aí, conforme o gosto, né, e conforme o tipo de música também, né? Então, você encontra, inclusive na internet aí, várias posições para equalização, o pessoal explica aí cada frequência relacionada a que tipo de instrumento, então dá para ter um resultado muito legal, tanto tecnicamente como de ouvido também, né? Você gosta de uma certa forma, não adianta dizer tecnicamente, né, como a gente gosta, tá certo? Equipamento super bonito, funcionando, né? Todas as torrezinhas aí levantando bem legais, e todos os LEDs em excelente estado. Então, tá aí, ó, EQA 220, um super equalizador, aparelho de primeiríssima mesmo. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês, a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos, até lá! Agradeço a todos, até lá!